Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, antes de começar a falar pra vocês sobre o servidor aqui, galera, que o Alpha tá jogando, olha só a troca. Na descrição desse vídeo tem uma coisa que vocês pediram muito, durante muito tempo, galera. É isso mesmo, um grupo no WhatsApp. A Alpha criou um grupo no WhatsApp. E o Alpha criou um grupo no WhatsApp, galera. O nome do grupo é Play Alpha, tá bom? Deixei o link aqui na descrição do vídeo, galera. Então basta você acessar aqui, você já vai diretamente lá pro grupo do WhatsApp do Alpha, tá bom? Aqui do canal, tá bom, galera? Então lá vai estar todo mundo que é inscrito do Alpha, todo mundo aí que curte o nosso canal, tá bom, galera? Eu vou estar lá no grupo com vocês também, tá bom? Só peço pra vocês, galera, não ficar passando um pra um e pra outro, tá bom, galera? Ou então ficar mandando mensagem no privado, tá bom? Apesar que esse número agora eu deixei apenas só pro YouTube mesmo, tá bom? Comprei outro celular, deixei outro número separado, tá bom? Profissional, né, galera? Privado. Mas enfim, galera, mesmo assim, ainda peço pra vocês tentar não ficar mandando muita mensagem no privado, galera, porque o celular é muita mensagem que o Alpha recebe, tá bom, galera? Então é muito difícil tentar responder todo mundo aí pra vocês não acharem que o Alpha não quer responder, tá bom? Então tenta o máximo possível não mandar mensagem no privado, tá bom, galera? Só isso que eu peço pra vocês. Mas enfim, galera, lá no grupo eu vou estar respondendo todo mundo o máximo de vezes que eu pude, tá bom? Eu vou estar praticamente 24 horas lá no grupo, tá bom? Respondendo todo mundo. Então, galera, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o servidor aqui, galera. Eu acabei nascendo aqui do outro lado do mapa, né? Dei liberação, dei sorte aqui de nascer do lado de cá da Bandoneia, galera. Vamos fazer o cartãozinho aqui, já dei uma olhada ali. O cartão azul tá aqui na sala. Eu tô olhando ali pra direita, galera, que eu vi uns caras tirando um no outro ali. Tava tirando de SMG, não sei aonde que ele achou esse SMG, mas enfim, né, tropa? Tava matando o outro ali já. Provavelmente deve ter achado alguma caixa, né? As caixas tá tudo farmadas já. Aqui você tem umas coisas que você compra, né, galera? É um servidor mod 5x, tá bom? Esse servidor já deve ter acabado, galera. Por isso que eu não vou nem deixar na descrição do vídeo pra vocês aqui. Esse servidor é sete dias, né, galera? Começou na sexta. Deve ter acabado já. Ou acaba hoje, ou acaba amanhã. Enfim, o servidor já tá no último dia já, galera. As últimas horas aí. Lembrando também, galera, que o servidor foi criado na sexta-feira, né, como eu falei pra vocês. E final de semana o Alpha não joga, né, bem? Final de semana o Alpha toma, pega aquelas férias insanas, né, bem? Pra sair, né, galera? Com os amigos aí, com a namorada, pra tomar aquelas agunhas amarelas. Opa! Olha a SMG aqui, Platinose. Que os Platinose que vão falar... Bom, invejosos vão falar que foi sorte, né? Mas o Alpha não tem sorte. O Alpha tem habilidades, bem? É isso mesmo. Um Platinum Mess já achou uma SMG no início do servidor. A primeira sala verde que fez. Enfim. Oxe, que jasso de bug é esse Platinum? Olha o Lash Day Bug, isso bem. Bom, galera, vamos comprar munição aqui agora. Vamos recarregar a arma. Eu acho, se não me engano, sem munição você paga 150 de ouro aqui, né? Eu vou gastar meu ouro tudo dessa conta aqui, tropa. Ah, esse servidor valia a medalha também, tá, galera? Eu só não joguei mesmo porque é no final de semana, né, tropa? Final de semana não adianta e eu realmente não jogo. Olha a Platina vindo lá na frente. Nossa, eu tô lagado. Não consigo parar de correr. Não consigo parar de correr. Para, para. Caramba, meu Deus do céu, miga, tt, tt, liberada, liberada, mas 27, 27, morreu com a bota. Atira. Nossa, eu acho que tô muito lagado, tropa. Acho que a internet tá ruim porque eu atirei no cara. Mesmo depois de ele caído, apareceu os danos de eu matando ele ainda, sendo que ele já tava morto. Mas, enfim. Vamos nascer aqui, ó. Nossa SMG, ó, meu Deus do céu. Agora que eu fui lembrar. Minha SMG é bem, SMG não dá pra comprar. Só dá pra comprar munição. Bom, vamos tentar dar a liberação de nascer lá perto. Beleza. Ah, galera, ó, eu acabei nascendo lá perto, na verdade. Mas, quando eu nasci lá perto, eu vi no chato, os caras estavam falando, um dos platinosos tava falando que já matou, conseguiu pegar o loot de nós dois, né? Ah, peguei o loot dos dois. Então, eu acabei nem dando liberação de volta. Nasci aqui perto da Bill, galera. Aqui, perto da Bill, vai ser onde eu vou fazer a minha base. Então, eu já vou aproveitar, ver se tem cartão aqui pra gente fazer. Vamos tentar fazer o mais de cartão que a gente puder, tá bom? Então, galera, apesar de eu ter jogado só na sexta-feira, de tarde, galera, eu consegui ainda gravar dois vídeos aí em Santa, beleza, galera? Amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês aí de um PVP em Santa, trocando o PVP do Drop aí, enfim, os platinosos que vinha na base do Alfa pra poder querer raidar, pra poder tentar matar o Alfa. E o Alfa matava todo mundo, bem? Então, eu vou trazer pra vocês aí no vídeo, tá bom? De amanhã. Então, se você não for inscrito, o platinosos que já acelera bem. Aperta o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, então, junto a nós. Valeu e tchau, obrigado! Tchau, obrigado, né, pra gente? E a gente vai fazer o cartão aqui agora. Vamos colocar a resistência aqui, né, bem? Porque nós temos que comprar a resistência aqui, né? Dois de... Vou comprar onze? Não, vou comprar dezessete, não. Vou comprar menos, vinte e poucos. Vou comprar exatamente vinte e poucos. Opa, platinosos que atirando um no outro ali fora. Tá de pistola. Ó, pistola ali, platinho. Será que ele morreu no cutelo? Ó, a tramontina, platina. Aí é feio, hein? Tá de pistola, não vai morrer na tramontina, bem? Ave Maria, platinosos. Falou o alvo que morre por um machado de pedra, né, bem? Olha, tem um monstro aqui, não tem caixa. Não tem caixa nenhuma aqui, tropa. Eu acho que já fizeram... Já pegaram as caixas aqui. Já vou olhar na janelinha aqui se tem. Ah, não posso atirar, senão ele vai saber que tem o alvo aqui dentro, bem. Morreu, já era. Ali tem uma caixa também, já não tem mais. Aqui, galera, a janelinha que eu falei pra vocês na porta. Aqui por aqui, você olha se tem caixa lá ou não. Não tem caixa, então já pegaram. Já fizeram tudo aqui. Então ali, galera, você olha, vai na janelinha correndo, olha ali se tem caixa ou não. Então, se você não tiver caixa, você não precisa gastar o seu cartão à toa, né, bem? A vez, o cartão hoje não é fácil de achar ali, né? Não é sempre que você consegue. Então, você vem ali, tá jogando o servidor aí, servidor com seus amigos aí, o servidor padrão, enfim, galera. Você tá fazendo o cartão, tá uma olhadinha ali na janela, você não precisa gastar o seu cartão pra poder fazer o... Caso não tenha caixa. Bom, galera, os caras estavam atirando aqui fora, já que não tem nada ali. Eu vou tentar não morrer aqui, galera, por causa do seguinte. Eu vou fazer a minha base aqui do lado. Deixa eu matar esse monstro aqui, esquisito. Se não, antes que ele mete a injeção no alfa, a enfermeira aqui, né, que mete a injeção no alfa. O alfa tem pavorzinho de injeção, né, bem? Então, eu não quero tomar injeção nada da Platinovski, enfermeira que tá morta, mas tá viva, enfim. Acho que ela estudou na escola da Dilma, que ela tá morta, mas tá viva, né, bem? Cadê? Será que ele tá ali, Tron? Não sei, eu acho que ele tá... Eu não sei se, galera, se ele tá farmando, tá pegando loot no chão, né? Geralmente, quando o cara tá full loot, né, aí demora ficar pegando loot no chão, né? Ele tem que ficar escolhendo quem vai jogar fora. Ah, eu acho que isso eu vou jogar fora. Ah, isso eu vou jogar fora. Ah, eu jogo aquilo. Ó, o cara tá aqui ainda, galera. Então, eu vou esperar um pouquinho, que eu tenho que saber aonde, qual que é a posição dele, galera. Se não, a vez, o outro que ele matou tá voltando já com arma, alguma coisa, que a pistola dá pra você comprar, Tron. Então, a vez mesmo que você consiga matar o cara, você fica ali com 3, 4 de vida, tá com muito pouca vida. O outro já chega nas costas, já te mata. Então, você acaba perdendo tudo ali. E eu não posso morrer aqui, galera, porque senão eu não sei aonde que eu vou nascer, né, tropa? Eu vou fazer minha base aqui em frente à build, né? Então, eu vou tentar não morrer aqui, porque eu não tenho cama aqui ainda, né? Opa, olha lá, o monstro correu, tropa. O monstro correu, com certeza ele tá vindo pra cá. Ó, tá vindo, tá vindo. Platina, Platina, corre, senão o monstro te pega, bem. Mete, batei. 16, 16 de novo, 16 de novo. Mais 16 da minha conta, já foi 30 e 10. Platina, corre do Alphabé aqui. O Alphabé vai te meter a pistolada, Platina. Cadê o Alphabé? Cadê o Platina? O Alphabé mudou pra esquerda, foi pra direita, pulou igual a gazela, bem. Platina? Cadê você, Platinovski? Tá com medinho, Platina? Corre não, bem, guarda. Bom, galera, pelas minhas contas aqui, bom, eu tô meio lagado também, né, tropa? Então, eu não sei se contou o dano nele ou não, porque eu tô muito lagado. Galera, a internet tá muito ruim, mas muito ruim mesmo. Vocês podem ver que eu atiro no cara duas horas depois que vai aparecer o dano, né? Fica aparecendo o dano na tela, no meio do nada ali, sendo que nem tô atirando ninguém, né? Eu atirei no cara um tempão atrás, né, tropa? Pra ele também, provavelmente pra ele, eu vou estar pra ele transportando também, legal. Então, pra ele também vai ser muito difícil pra ele matar, vai ser muito ruim. Ó, tá voltando, tá voltando. Tá metido, Platina, eu tenho 16, 16 de novo, meu Deus do céu, atira nele, Platinovski, carrega a arma, quem carrega primeiro vai matar o outro, quem carregar primeiro ganha. O Platinovski caiu, foi recarregar e caiu. Platina, corre do óvido, que o Alphabé vai te pegar, não adianta você correr, eu já te achei, eu tenho 16 de novo, 16 de novo, meu Deus, atirou no vento e matou 16 de novo. Tira na cabeça, Platina, tira na cabeça, meu corpo deu 16, né. Então, acho que ele tá full osso aí, galera. Ó, é o carinha que eu sabia que ele tinha matado o outro, que era ele. Full loot, boa, Platinovski, obrigado pelo loot, Platina, é só o que eu te digo, né. Lembrando também que se o Platinovski não tivesse parado aqui, eu tinha acabado, a munição não tinha finalizado ele aqui no chão, porque eu tava atirando só no chão, né. Opa, cartão azul, boa, obrigado pelo loot, só agradeço, olha só. Provavelmente ele fez o cartão verde e pegou isso, não sei se ele pegou essa, esse negócio de fazer, eu construí o carro aqui, não sei se ele pegou aqui, ou se ele matou o cara que fez o cartão, né, é um dos dois, né. Essas latinhas, galera, essa latinha, tropa, pelo amor de Deus, se você tiver que fazer um oficial aí, galera, se tiver triturando as peças, pra poder pegar, pra poder pegar aí peças, galera, triturando essas coisas, esses metais, pra poder pegar peças, pra poder avançar a sua banca, ou estudar as coisas, galera, pelo amor de Deus, não pega essas latinhas, galera, não pega essa lata pra triturar, porque você vai demorar muito, galera, você vai perder seu tempo triturando essas latinhas, porque você não vai ganhar peça nenhuma, galera, é uma peça por cada latinha, você demora três segundos pra você triturar cada latinha dessa. Ah, Alfa, mas uma peça é uma peça, Alfa, vai te ajudar. Galera, uma peça, um segundo que você demorar pra triturar, dependendo do lugar que você tá, um segundo é o que vai precisar pra alguém vir correndo te matar e pegar todo o seu loot, te fazer você perder todo o seu tempo, todas as peças que você farmou. Então, não compreende, galera, é melhor você não pegar, tá bom? Bom, galera, então, pra quem não for assistir no canal, já se inscreve, tá bom? Eu vou só fazer um gravanzinho aqui na frente, galera, pra eu não perder as coisas, né, galera, já vou voltar ali, vou ficar cuidando ali na... Na bio, provavelmente, alguém vai voltar ali, eles vão falar pra alguém que... O Alfa tá aqui, né, galera, então vai vir com ele pra poder tentar matar o Alfa, porque sabe que o Alfa é YouTube, sabe que o Alfa é o top dos top, porque o Alfa é o mestre dos metros e bem, então vai vir querer matar o Alfa de todo jeito, pra poder mostrar que é mais bom que o Alfa, mas na verdade não é, porque morre todo mundo. E amanhã tem um vídeo do PVP insano, pra ti, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ó, ativa o sininho do canal, e deixa o seu like, porque amanhã tem vídeo insano, trova, amanhã as memorais, galera, 5, 5 e meia, vou postar um vídeo novo pra vocês aí, do PVP insano, galera, enfim, isso agora foi muito insano, tá bom? Lembrando também, galera, lá no grupo do WhatsApp, vou passar as informações pra vocês, tá bom? Sobre o campeonato aí, tá bom, galera, por isso que eu tô criando um grupo no WhatsApp, vai ter um campeonato, tá bom? Como eu sempre falei pra vocês, sobre o campeonato, o Alfa já tá organizando aí, pra fazer o anúncio aí, do campeonato pra vocês, tá bom? Lembrando que vai valer aí, no início, galera, vai valer primeiro, 50 reais aí pro ganhador, tá bom? Depois vai ser 100, depois 150, depois 200, lembrando que o campeonato é grátis, tá bom, galera? Você não precisa participar, você só precisa querer participar do campeonato, tá bom? Vai ser insano. Então é isso, galera, se inscreve no canal, se você não for inscrito, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado! Platina, viva o Leste, viva a família do Leste, viva a comunidade BR de Leste, e que se dá, meus...